Eu quero entender, que de quase o Pikachu eu não consigo te esquecer Será que vai rolar, a gente fica Eu quero é tentar Será que vai rolar, e será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar, a gente fica Será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar, a gente fica Será, será Eu quero é tentar Será que vai rolar, a gente fica